E o ex-governador Paulo Artung é o nosso entrevistado hoje aqui na bancada do Hora News. Boa noite, Paulo. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Adriana. Boa noite, telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês. Queria aproveitar a experiência do senhor como ex-governador do Estado, que conhece bem a realidade econômica do Espírito Santo. Qual o balanço que o senhor faria desse primeiro semestre? Olha, eu sou muito otimista com o Estado. Mas sou daqueles otimistas que têm os dois pés fincados no chão. Então, assim, nós temos grandes oportunidades convivendo com algumas ameaças em terras capixabas. Ter perdido o Fundap, isso nos prejudicou. É uma grande reclamação. Indiscutivelmente. Principalmente os administradores municipais, que estão sofrendo com a diminuição de receita. Quer dizer, o Fundap poderia, pelo menos, ter passado por uma regra de transição. Seis anos, oito anos, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, você convive ao mesmo tempo com algumas ameaças. Isso é próprio da vida. Mas nós temos um vasto campo de oportunidades na economia do Estado do Espírito Santo. Temos problemas no campo da indústria? Temos problemas. Quer dizer, temos áreas da nossa indústria tradicional, por exemplo, indústria de confecções, que sofrem uma competição que eu acho desleal de alguns países do mundo. Com os produtos importados. O caso da China, por exemplo. Essa competição, muitas vezes, com achatamento de mão de obra nesses países, com falta de direitos trabalhistas e previdenciários, essa competição, muitas vezes, afeta outros setores, como tem afetado, por exemplo, o metal mecânico, que é um setor que cresceu muito no Espírito Santo nos últimos anos. Então, quer dizer, nós temos ameaças, mas temos grandes oportunidades. Vou dar um número aqui que o telespectador vai sentir o peso. Quer dizer, a Petrobras está investindo, nesses próximos cinco anos, mais de 14 bilhões de dólares em terras capixabas. Então, assim, nós temos aí um estaleiro sendo construído no Espírito Santo. Nós vamos fabricar sete plataformas de perfuração no Estado do Espírito Santo. Indústrias estão sendo inauguradas. E aí a força e a importância dos nossos incentivos fiscais, das políticas de atração de novos investimentos para o Espírito Santo. Então, quer dizer, nós temos que combinar essas duas coisas. Evidentemente que a indústria do petróleo, que nos ajuda muito nesse momento, ela não vai durar a vida inteira. Então, esse dinheiro que é importante, essa movimentação econômica que é importante, nós precisamos aproveitar para diversificar a nossa economia, criar novos arranjos produtivos, melhorar a nossa educação, porque o maior capital que nós podemos ter no Espírito Santo é o capital humano, é gente qualificada, é gente preparada. Então, esse é o desafio. Então, eu sou muito otimista com o futuro do Espírito Santo. Acho que nós temos um futuro, assim, praticamente contratado, mas temos que tomar conta, porque também temos ameaças, temos desafios batendo nas nossas portas. É, um grande desafio, por exemplo, é a produção industrial. O ano passado, o Espírito Santo fechou com queda de 6,3%. É um índice alto. Muito alto, quer dizer, mas nós temos que ver uma coisa e contextualizar, quer dizer, qual é o grande problema que nós temos no país hoje. Vamos colocar assim, o problema número um da nossa economia é a inflação. Nós não podemos permitir, o governo central não pode permitir a retomada de um descontrole inflacionário no país. A gente, aos poucos, vem sentindo isso no bolso. Qual é o segundo problema que nós estamos vendo? É a falta de competitividade da indústria brasileira. Isso não é um problema só do Espírito Santo. Quer dizer, o sistema tributário penaliza a indústria brasileira. Quer dizer, os impostos que são cobrados, do jeito que são cobrados no Brasil, eles não são cobrados nos países que competem com o Brasil no fornecimento desses bens industrializados. Nós temos uma logística atrasada. Eu vou dar o exemplo da safra agrícola agora, a maior safra de grãos da história do Brasil, mais de 180 milhões de toneladas. O brasileiro não pôde nem comemorar, porque passou a vergonha de ver essas filas intermináveis, que ainda não terminaram, na estrutura arcaica do nosso sistema portuário, percorrendo estradas também arcaicas, feitas para 30, 40 anos atrás. Quer dizer, um grave atraso de toda a infraestrutura econômica do país. Então, quer dizer, problemas tributários, problemas de infraestrutura gravíssimos no país. Quer dizer, isso tudo tira a competitividade. O mundo está integrado hoje. As coisas são fabricadas. Você vê um avião, tem peças e partes de 10, 12, 17 países do mundo. Então, nós precisamos modernizar o Brasil. Andamos perdendo tempo. Eu tenho falado muito isso. Nós perdemos um tempo aí nesses últimos anos. Nada que a gente não tenha capacidade de recuperar esse tempo perdido. Precisamos recuperar a indústria brasileira. Perdeu a importância. Eu vou te dar o número. A indústria, há poucos anos atrás, significava 24% do produto interno bruto do país. Hoje, significa 12%. Diminuiu a metade da importância da indústria no nosso país. Perdeu a importância na geração de emprego. Então, esse é um sinal amarelo. A inflação é outro sinal amarelo. E as contas externas, a balança de pagamento e a balança comercial do país também acendeu um sinal amarelo. Então, quer dizer, nós precisamos sacudir esse país, voltar um processo de uma agenda que modernize o país. Essa agenda anda perdida. Nós precisamos retomar esse trabalho de modernizar o país, tornar o país competitivo e melhorar a educação no país. Porque o profissional qualificado, com um bom nível educacional, isso faz uma diferença nesse mundo do conhecimento que nós estamos vivendo. Eu conversei até agora com o Paulo Artung, economista. É impossível não aproveitar a presença do senhor aqui para falar de política. O Lula fez uma antecipação das eleições. O que o senhor acha disso? Olha, o Lula é um craque na política. Mas o craque também costuma jogar umas bolas para o lado errado. Joga a bola fora. Costuma jogar a bola fora. Eu acho que o ex-presidente cometeu um erro muito grande. Nós precisamos corrigir esse erro. Porque esse ano não é eleitoral. O ano eleitoral é 2014. Em 2014, as convenções dos partidos vão acontecer daqui a um ano, exatamente um ano, em junho do ano que vem. E tratar da questão da disputa eleitoral em 2013. É precoce. É não usar o tempo que nós precisamos para fazer as reformas que modernizem o país. É não cuidar dos portos, não cuidar dos aeroportos, não cuidar da educação, da saúde, do processo de modernização, da contraprestação de serviços públicos no país. Então, assim, o que nós precisamos é sair dessa agenda errada e voltar para uma agenda estruturadora de um desenvolvimento sustentável do país. E essa antecipação política acabou chegando ao Estado. É claro, porque mexe com os partidos. Os partidos já começam a se mobilizar. O PMDB já está se mobilizando diante desse cenário? Mexe com os partidos na política nacional, acaba rebatendo na política local. É como se fosse uma avalanche, né? Vai descendo e atingindo todo mundo. Nós precisamos resistir a isso, é isso que eu estou propondo. Nós capixabas e nós brasileiros, né? E nós precisamos retomar um trabalho que foi feito lá na década de 90, depois um pedacinho de 2000, onde o país mudou leis, fez reformas constitucionais importantes, mudanças que deram maior competitividade, maior produtividade para o trabalho do brasileiro. Isso equivale no tempo de Deus que nós estamos vivendo, que é a sociedade do conhecimento, é a integração das economias no mundo. E é essa agenda, que eu acho que é uma agenda que nós devemos percorrer 2013 e um pedaço de 2014. Quando chegar o processo eleitoral, pós-convenções partidárias, aí sim. Aí cada um coloca o seu candidato, as suas propostas e o eleitor, vendo as propostas, os candidatos, escolhe o melhor caminho para os Estados Federados, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional e para a presidência da República. Mas eu não vou resistir, vou perguntar. O PMDB deve ter candidato próprio ao governo aqui no Estado? É uma discussão do ano que vem. Eu acho que tudo feito na hora errada, eu não tenho dúvida nenhuma, dá errado. Tudo feito na hora certa, não quer dizer que vai dar certo, não. Tem alguma chance de dar certo. Então vamos tentar fazer a coisa na hora certa. E esse debate dentro do PMDB, como eu acho que dentro dos outros partidos, eu tomo a liberdade de dizer isso, deve ser feito em 2014. Então o futuro político do senhor só vai ser decidido em 2014. Eu acho que o meu papel, eu que já ocupei sete mandatos, disputei sete eleições, fui governador duas vezes, é colocar essa experiência a serviço do bom caminho e do bom senso. Eu acho que o bom caminho, o equilíbrio, o bom senso nesse momento, aponta para a gente a direção da retomada, da agenda de modernização do nosso país, para que o país seja um pouco mais competitivo, para que o trabalho do brasileiro tenha mais produtividade em relação ao trabalho do estrangeiro e para que a nossa indústria retome, inclusive, o seu papel de relevância no desenvolvimento econômico do nosso país. Paulo Artungo, eu gostaria de agradecer a presença, a participação do senhor aqui no Hora News. Olha, eu é que agradeço o convite, parabenizo a vocês, a todos os profissionais, ao Rui, terem colocado esse projeto de pé, que já vai se tornando um sucesso na comunicação do nosso Estado. Parabéns. Obrigada, boa noite.